Olá, queridos amigos. O capítulo de hoje enfatiza a ideia de tempo como parte da vida humana. Há tempo de vitalidade, de eternidade e de julgamento, diz Salomão. O sábio aponta que há um tempo determinado para cada situação. O tempo e as situações passam de forma transcendente aos olhos humanos. O autor escreve um lembrete da transitoriedade da vida em comparação com o tempo eterno, que é o tempo de Deus. A primeira sessão do capítulo, dos versos 2 ao 8, apresenta o tempo dentro do momento da vida humana. Ações, sentimentos e emoções têm seus momentos respectivos. Percebe-se que a primeira frase de cada versículo reflete uma situação negativa da vida cotidiana, mas é complementada por uma característica positiva. Pela construção dos versos, vê-se que para toda situação problemática há uma solução. A segunda sessão, dos versos 9 a 15, questiona a segurança oculta de um tempo ilimitado. E nesse sentido, é a maravilhosa criação de Deus que dá certeza a uma eternidade que é oferecida e válida para o ser humano. Por outro lado, o sábio reconhece a perpetuidade dos desígnios divinos. E nesse caso, o desejo de Deus é que o ser humano faça a coisa certa enquanto viver. Uma atitude que trará benefícios perpétuos, diz os versos 12 a 14. E na terceira sessão, dos versos 16 ao 22, o rei nos lembra novamente que a maldade não dura para sempre. A justiça de Deus acompanha a fidelidade dos crentes. Porém, o mal é causado pela desobediência do ser humano, sendo motivo de uma consequência pior, a morte. Portanto, é preciso reconhecer que, independentemente das circunstâncias vividas, o justo e o injusto experimentam a morte como resultado do pecado. Tempo Amigos, o valor do tempo supera toda a computação. Cristo considerava precioso todo momento e assim devemos considerá-lo. A vida é muito curta para ser esbanjada. Temos somente poucos dias de graça para nos prepararmos para a eternidade. Agora é que nos devemos formar, formar o nosso caráter para a vida imortal. Agora é que devemos preparar-nos para juízo investigativo. Amigo, lembre-se que o tempo pertence somente a Deus. Há tempo para tudo. Mas lembremos também que cada decisão que tomamos sela a nossa vida com algo único. Hoje você pode refletir sobre o valor do tempo em suas decisões. Buscar a Deus e aceitá-lo são atitudes essenciais das quais nunca nos arrependeremos. E sabe de uma coisa? Agora é tempo. Agora é o momento de fazer isso. Tenha um lindo dia na presença do Pai Celestial.